Ná, ná, ná... Tô seguindo da relata... Tem que fazer uma parte da boca? Tá faltando... Sweet channel... Queen of the Stone Age e Yod Você vai aqui no Backnight O que é o que que ele tá ligado? O que é que ele tá ligado ali... Veio aonde que ele tá ligado ali? Eu que peguei o... Hoje véi... O cara foi... Perguntando pra mim como ele chega aqui... Sério? Não tem que sair... Não tem... É... É... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau. 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 Cara, o baixo tava foda. Tinha que tava, nem parecia que tava. Não, parecia. A hora que ele deixou o baixo ressoar, como... Tchau. 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 Aumenta o grave. Aumenta o grave ali, por favor. Bota o grave no baixo. Eu aumentei o grave pra cobrir o baixo final. O monstruoso. Grave, grava o volume, grava e chama grava. Não, desce. É o pés, né? Tô fazendo bobão. Que bom, seu bobó, cara. Mesmo baixo. Tchau. 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 É, como é que é nele? A gente fala ali o palco do palco. É a aula, pôr? É a aula, pôr! É a aula, pôr! He, he, pôr! Agora vim pro micrófono. É a aula, pôr? É a aula, pôr! Agora vim pro micrófono! É a aula, pôr! 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 Se inscreva. 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 E aí. Se inscreva. Se inscreva. E aí? Se inscreva. Se inscreva. E aí? Se inscreva. E aí? E aí? Certo. E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porra, Marcelo! Vai, 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 vai! Valeu! Lamento, pessoal, mas... Mais uma hora!